Frente no ataque da equipe do Cruzeiro, caiu o jogador do Cruzeiro e o Aftro marcou o pênalti. Penalidade máxima, marca arbitragem. Cobrou rápido a falta o time do Cruzeiro, caiu o Elton Paulista da grande área e o Aftro marcou o pênalti. Você tá vendo aí o lance, o Gleison saiu e parece não ter nenhuma dúvida, né? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Dentro da regra, o Cruzeiro cobra a falta com velocidade. Parece que foi um montijo mesmo, viu? A entrada do Elton Paulista bobeou a defesa da Caldense, o Elton cortou o Gleison, que chegou. O Elton Paulista, gol do Cruzeiro! O sétimo gol de Elton Paulista no campeonato estadual. Com dancinha e tudo mais. Um, é o gol! Festa do torcedor do Cruzeiro! Bateu muito bem outra vez neste ano. Acertou todos os pênaltis que cobrou o Elton Paulista na temporada 2012. Ele olhou pro lado e aí disse o seguinte, vou jogar no meio do gol mesmo, viu, Gleison? É, tá dançando, fazendo a sua festa. Montijo, lançamento buscando o Marcos e escorou pra dentro da pequena área! Gol! Gol! Vitorino! O primeiro gol do Uruguaio com a camisa do Cruzeiro! Finalmente saiu o primeiro gol de Vitorino com a camisa do Cruzeiro! Olha só o lançamento, a escorada ali do Marcos e o Vitorino tava lá pra fazer! Outra vez pra você curtir! O passo foi perfeito, né? E aí o Vitorino ficou à vontade pra fazer o gol! Muita festa pra ele! Cruzeiro faz 2 a 0 aos 38 minutos! Olha o passe errado, a bola fica com o Elton Paulista! Ele saiu muito bem da marcação, cruzou para Anselmo Ramon! Gol! Anselmo Ramon para o Cruzeiro! Vibra com os companheiros! Foi um golaço! Cruzamento do Elton Paulista! Anselmo Ramon pegou de vôleio! Lá no ângulo! Olha o lance aí outra vez! Cruzamento perfeito! Anselmo Ramon veio no vôleio! Que golaço! Marca o Cruzeiro! Logo a um minuto do segundo tempo! O Cruzeiro faz 3 a 0! De nada adianta o Ademir colocar um atacante! Vai pra linha de fundo, faz o cruzamento! Olha o quarto gol! Gol! O Alisson do Cruzeiro! Aos 14 minutos do segundo tempo, vibra o torcedor do Cruzeiro em passos de caudas! 4 a 0! Virou goleada! Montijo levou pra linha de fundo e aí o passe certeiro! Assistência perfeita pra o Alisson! Ele só escorou pro fundo do gol! O Alisson! 4 a 0! O Cruzeiro está goleando no sul de Minas! Eu posso usar o comentário que eu disse após o terceiro, após o segundo! Jair, impressionante a qualidade do Montijo, a facilidade que ele tem com a bola! Olha o Amaral surgindo ali pela direita! O cruzamento feito! O cruzamento feito! GOOOOOOOL! Anselmo Ramon! Anselmo Ramon para o Cruzeiro! Aos 27 minutos do segundo tempo, o quinto gol azul! Muito festejado o Amaral! Veja que ele se esforçou pra conseguir o cruzamento! E o Anselmo Ramon estava na pequena área pra fazer mais um! O segundo dele no jogo! O quinto do Cruzeiro teve de se agachar pra fazer o gol, Anselmo Ramon! Uma goleada!